acelerador colocado colocar o acelerador gente vem esse manicoto aqui ó aí muitas vezes não vem isso aqui ó aí que que você faz você compra o acelerador da cg que dá certo aqui ó você vai aproveitar só isso aqui essa peça essa borracha isso aqui ó é de bicicleta o cabo de aço que está aqui dentro é de bicicleta aí você vai cortar ele pela medida que for de sua moto o canduíte tá vendo aí você vai tirar essa peça aqui ó que tem acelerador da cg com esse regulador e sem esse regulador então você vai comprar com esse regulador aí vai colocar aí vai ter as regulagens aqui né aí ó ficou bem macia ó ó eu tirei a mola tá ó a mola tá forte olha lá ó tá bom tá o acelerador colocado chegou o velocímetro depois vou colocar o velocímetro aí para ver como é que vai ficar estética e é isso aí a embreagem está colocada também ficou bem macia ainda talvez vou fazer uma mudança ali vou tirar os cabos de aço e vou colocar corrente aí ó tem macinha curso perfeito então por esse final de semana foi só viu galera semana que vem tem mais provavelmente vou trabalhar na coroa a coroa aqui ó tá vendo amanhã vou fazer aquela franja aí vou estarei mostrando como que eu faço a franja eu não vou levar em torneiro tá bom eu mesmo vou fazer em casa essa franja aí conforme eu for fazendo eu vou postando os vídeos siga o projeto não deixe de seguir nenhum vídeo um abraço a todos um ótimo fim de semana pessoal aqui ó quando você fizer aqui ó aí aqui tá vendo vai um aqui na minha aqui na minha região chama quebra galho mas tem lugar que chama de safa onça tem vários nomes aqui tá aqui na minha região é quebra galho então pessoal aí amanhã vou fazer aquela peça lá aí ó é o seguinte que eu que tenho ferramenta eu falo assim que não vou levar em torneiro é porque eu tenho a ferramenta para poder cortar medir corretamente agora quem não tem aí o correto é levar no torneiro tá gente eu tô ensinando fazer assim é para quem tem ferramenta aí tem ferramenta aí tem o dom sabe mexer cortar soldar lixar então eu pego e ensino passo a passo mas por exemplo aquela franja ali ó uma pessoa que não tem assim muito dom da mecânica o correto é levar no torneiro tá bom mas todo jeito eu vou fazer e vou explicar como é que faz é isso aí e vamos e vamos e vamos e vamos